É, não é fácil ser presidente no Brasil, não. A esquerdalha e principalmente a mídia querem associar o tráfico de droga internacional do militar com o Bolsonaro. Como se o Bolsonaro estivesse vinculado, se ele soubesse, daquela quantidade de droga. Eu vou dizer algo pra vocês. Em 2006, Bolsonaro fez uma moção de elogio, parabenizando o presidente da Indonésia pela execução de um brasileiro que foi levar droga lá. Vocês lembram desse caso? Ah, presidente Dilma, pediu misericórdia, clamor presidencial para o traficante. Bolsonaro foi lá e parabenizou o presidente da Indonésia. Pergunta se tem brasileiro que quer levar droga pra Indonésia. Vai lá levar droga pra Indonésia. Lá você vai ser condenado à morte, certamente. Só que a esquerdalha, não vou dizer o nome deles pra não dar notoriedade, eles estão fazendo nos seus perfis, nas suas redes sociais, querendo vincular que o Bolsonaro sabia do tráfico de drogas. Como se ele precisasse. Inclusive, esse nome eu tenho que falar. Jim Willis. Jim Willis, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, cara. Você é contra ou é a favor do uso de droga? Você quer que libera. Só que agora é droga. Você tem que se decidir, cara. A gente fica meio confuso aqui. Bom, voltando ao vídeo. O que aconteceu foi o seguinte. O presidente Bolsonaro, com a missão na cúpula do G20, estava indo com destino ao Japão. Este avião decolou primeiro, aterrissou em Servilha. E lá, passado pela guarda, pela polícia de Servilha, foi localizado na sua mala de mão, 39 quilos de cocaína. O militar, de imediato, foi detido, foi conduzido, foi preso, e está até agora esperando o julgamento. O Bolsonaro soube disso no Brasil. Que, de imediato, determinou ao Ministério da Defesa todo o apoio para a polícia espanhola. A grande mídia e a esquerdalha vão querer vincular a ação desse militar, que é totalmente repugnante com a imagem da FAB. Vão querer desmoralizar a nossa grandiosa Força Aérea Nacional. Afinal, uma ação podre existe em qualquer lugar e até mesmo na sua profissão. Cabe salientar aqui que este militar já participou de 29 missões presidenciais, né? Inclusive na era Dilma, na era Temer. Só que a casa dele caiu na era Bolsonaro. E a culpa é do Bolsonaro. É brincadeira. E a esquerdalha, obviamente, quer dizer que este militar estava dentro do avião do Bolsonaro e não estava. Eles saíram primeiro. Sequer este militar faria parte do avião presidencial. E algum tempo atrás, o próprio Eduardo Bolsonaro denunciou o uso de aviões brasileiros para o tráfico de drogas. Vocês se lembram disso ou não? Olá a todos. Recentemente, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele, numa reunião, falou sobre a suspeita do uso de aviões do Ministério da Saúde fazendo o tráfico de drogas. Aviões pagos com o recurso do SUS, escrito na lataria Ministério da Saúde, a serviço do governo federal, com o tráfico de drogas dentro. Para quem não sabe, essa prática é muito recorrente na Venezuela, que é um dos países que o PT sempre apoiou, inclusive na Venezuela, com a ajuda e uso de integrantes das Forças Armadas. Portanto, eu não ficaria surpreso se nós verificássemos aqui no Brasil que essa prática também ocorria aqui. Dessa maneira, com esse fato público vindo à tona, eu estou fazendo aqui um requerimento de informações ao Ministério da Saúde para que sejam abertos os arquivos daquele ministério, para que saibamos em que moldes que eram feitos esses transportes, o uso das aeronaves. É nosso trabalho aqui como deputado federal fiscalizar os demais poderes e a gente tem instrumento aqui do requerimento de informações. Então é isso daí. Vamos ver se o PT realmente e os governos anteriores utilizaram aviões oficiais para o tráfico de drogas. Um abraço. Fiquem com Deus. Vocês podem ter certeza, a Força Aérea Brasileira, a FAB, repudia, repugna ações como essa. Beleza, senhores? Vou ficando por aqui. Para quem quiser me conhecer, se inscreva aí no meu canal no YouTube, Renato Taroco. Acabei de perder um canal de 70 mil inscritos pela esquerdalha. Então me dá uma força lá, se inscreva no meu novo canal chamado Renato Taroco. E curta também a minha página no Facebook. E compartilhe esse vídeo, dá aquela moral para não deixar que a nossa esquerda coloque na cabeça daqueles menos informados que a nossa magnífica Força Aérea Brasileira compactua com ações repugnantes como essa. Tamo junto, senhores. Forte abraço.